Eu trago a vontade comigo Eu estou cá fora mas estou preso Eu sou um tese neste país e vejo os meus kids no mesmo street se a correr risco Me ouviste, lenga, lenga do costume Sem problema um gajo assume o nosso lima é só no mundo Farto com as fatelas à pala da cor da pele Essas cadelas donzelas falam do meu anel Vê-me no palco e querem ir comigo à torre Eiffel Primeiro num presto, pois querem vir com o lado mel Já sei como funciona lá na zona homens fazem ronda Enquanto o meu puto soma permanece Por enquanto afronta todo o dia bitch Niga lá na esquina o olho pisca Tá na pista com os rapazes E como se fosses salpista um espista Mete a vista só te surra no que fazes Aos teus tu dás, mete-se a viver Sem cobrar da liquada Trás-te incrível, receber Dá-te sempre mal Tanto assim rega seco Não nega com o filho Pergunta ao boneco Turma com gastinho Na bola aos maus da fita Mas agora a vida é outra Porque agora é um gajo finta E a bola nem é retorno A custa cara é claro Te impede dinheiro e com um papel Fala alto é raro O bom parceiro é raro Fala alto e deixe cheirar Mas eu toco logo o cheiro Porque quem me quer pisar Tem o pau de um primeiro Fala alto é raro Toda hora falam, falam buei Fala alto é raro Não dizem nada e falam buei Eu esti aqui lhe falam buei Os filhos contra um gajo E querem estar ao pê Toda hora falam, falam buei Toda hora falam, falam buei Não dizem nada e falam buei Eu esti aqui lhe falam buei Os filhos contra um gajo E querem estar ao pê Toda hora falam, falam buei Não dizem nada e falam buei Eu esti aqui lhe falam buei Os filhos contra um gajo E querem estar ao pê Toda hora falam, falam buei Não dizem nada e falam ruim